O telefone tocou, fui atender na madrugada O telefone tocou, fui atender na madrugada Quero estar com você Eu preciso de você agora Por favor, meu bem, não vá embora Eu preciso de você agora Por favor, meu bem, não vá embora O tempo vai passando nos relógios Encontro os seus beijos toda hora Segundo por segundo na memória Toda cor me lembra os seus olhos Eu sei que vou Eu quero te encontrar Eu preciso de você agora Por favor, meu bem, não vá embora Eu preciso de você agora Por favor, meu bem, não vá embora O telefone tocou, fui atender na madrugada O telefone tocou, fui atender na madrugada Quero estar com você Eu preciso de você agora Por favor, meu bem, não vá embora Por favor, meu bem, não vá embora O telefone tocou, fui atender na madrugada